Puxa você, puxa você URIC, BJ, URICLY, BJ, URICLY, BJ, WIKI 15 Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala galera, estamos aqui escolhendo a moto Já estamos em mais uma corrida URICLY, BJ, WIKI 15 Fala aí, dato é nóis Fala galera, fala Bion, beleza? Vamos lá, acelerando a forte essa bagaça aqui Mais uma corridinha com o BRK e o Bion aqui no Playstation 4 Eu queria agradecer a todos vocês por estarem apoiando mais uma vez as nossas corridas E vamos correr aqui, o Bion é louco, que eu e o Bion aqui é Batman vs Joker O Bion é o Robin na realidade, o Bion é o cara de bichinha, né? Com a bunda Nossa, a minha moto como nasceu, tio? Já tomei no cu lindamente, a minha moto como é que tá? Nossa, mano Nossa senhora Olha aqui, eu vou ser atropelado Vou comer assim Vamos para o ar de vento aqui Nossa, peguei, olha lá, que da hora Peguei isso aí da turbinada sem moto, velho Eu sou muito foda Sou muito, me dá louca Vai Vai que o baguei aqui é louco Eu já peguei mais doce aí de uma turbinada monster Caraca, que louca essa, hein, velho É, velho É, velho Ai, ai, ai Oxê Ai, não, tiozão, tinha que restaurar ali já Pegou, restaura, pegou, restaura Apesar que se não restaurar também fica bom Vamos lá Olha o cara jogando, filho da puta do caralho, mano Ah, bochecha Ai, tava mó bem, mano O cara... Vamos lá, vamos lá, tio Dato Vamos lá acelerar essa parada aí Que o baguei aqui é louco, neguinho Ah, velho Nossa senhora Olha o cara batendo o baguei de frente ali, vai Peguei Certo, agora era de virar moto Toca, não, tiozão Restaura, 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 restaura Isso, vamos lá O esquema aqui é você tentar ganhar tempo Nossa, bate de frente com o cara Restaurando, né, Dato É, ou então tentar de vez mesmo Você pegar Eu coloquei não fantasma pra isso mesmo Pra nego bater Ah, velho, tem um cara ali que tá me caçando na partida, velho Ah, é assim mesmo Os caras gostam de caçar YouTube Ainda mais quando YouTube é famoso que nem tu assim Uhum Eu gosto de caçar mesmo, hum Então vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Vai daí, filho da puta do caralho Caça o Minha Rola no cu da sua avó, roubado O Bion tá ficando bravo com o seu espírito Não, mano, cara, vai jogar, caralho Deixa eu quieto, mano Olha lá, o cara vai bater de frente comigo Quase bater de frente comigo Eu não vou conseguir pegar, não vou conseguir pegar Não vou conseguir pegar A corrida é louca, hein, Dato A corrida é monstro A corrida é bacana, mas eu não consegui pegar Porque eu fiquei preocupado em sair da frente do cara, mano Caralho Eu nasci já tomando na bunda Mas beleza Eu tô em quinto, tô em quinto Nossa, a minha moto caiu só Ah, tiozão Aí você me fode Quer me fuder, me beija, cara Vai tomar no cu, meu O que aconteceu ali, velho? Já que nem a moto até o último, velho Eu não sabia onde tava o checkpoint, você acredita? Uai, sei lá era essa porra aí, caralho Tô incesto Boa, sobe, 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 sobe isso Agora é hora de voltar Ah, não, eu tava descendo com baça Mas é muita mentira Acontece os bagunhos aqui, mentiroso também Vai, 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 vai Pega a moto Ah, mano, caralho, onde eu caí ali? Vamos lá, vamos lá Mano, a corrida é muito louca, eu coloquei duas voltas porque eu achei ela bem bacana, tá ligado? Nossa, eu não consigo Nossa, que ódio, eu tô me estressando Ah, foi o cara que fez, hein O cara, apesar que o cara também não tinha Ah, eu vou mirar ali, né Acabou me acertando, eu vou fazer o quê? Porra, mano, aí fudeu, você caiu do checkpoint morto Aí é brincadeira Olha lá, eu não consigo pegar o checkpoint não, velho O checkpoint que vocês estão Vocês devem estar, tipo, uns 10 checkpoint na minha frente já Mano, você tem que sair empinando, velho Se você só correr, não, empinar antes, bem antes Não, mas dá pra subir e pegar, velho Lógico que dá Não dá pra subir e pegar, velho Você tem que fazer antes, cara Olha lá, não, ah, não, peguei, sim Tá falando, não peguei Porra, que merda, cara Olha lá, já peguei, nossa, já nasci no arregaço Caralho, pá Mano, ele nasce muito, muito foda Essa corrida é boa Vai que eu tô, vai que eu tô 2 de 2 aqui Já tá na segunda volta aqui Vai, mano, restaura, restaura Eu tô na primeira ainda Então, você tem que pegar o sistema de, você tem que pegar o sistema de velocidade Empinando antes de chegar na rampa, velho Senão você vai morrer toda hora aí, velho Vai ficar chorando Não, não é isso não Não é isso não, não é isso não, cara É assim O check-point que tá muito alto Você tem que pegar a velocidade antes E pegando a velocidade antes, tem que fazer o glitch de empinar a moto Você empinar a moto no máximo, tá ligado? Vai empinando a moto que ela vai pegar mais o velô E aí automaticamente ela só vir com o velô, nego Porque senão a gente não vai conseguir não, nego Estou no segundo Aqui eu tô, nossa senhora, Jesus Cristo Nazaré, não vai que eu tô em quarto Tô em quarto aqui, eu vou pegar esse baguio aqui Vou pegar e eu vou restaurar, nego Eu vou restaurar porque o baguio aqui é louco Tem que ter situação totalmente em controle aqui, olha lá Falei, já restaurei e já ganhei uma posição Ah, eu restaurei e me lasquei, né? Não, filha da puta Olha o que esse cara fez comigo Amaldiçoado, filho de uma mãe Filho de uma bruxa Filho de uma regra Ah, caralho, que burrice Filha da puta Gordice do caralho Aqui a gente tem que empinar assim, vai Vai, neguinho, vai neguinho, vai neguinho Pegou, pegou, restaurou, pegou, restaurou Pegou, restaurou Isso, moleque, tamo em terceiro Vamos lá, que agora aqui o baguio é louco, hein, nego O baguio é louco, nego Isso, o cara desviou de mim, acelera Eita, porra, minha moto parou Ué? Cara que vai, cara que para Tô falando que ela dá umas bugadas A minha tá bugando muito Essa moto que eu tô aqui é ruim de baixo Minha moto parou, cara As ideias, minha moto Não, é a batinha Melhor moto que tem que fazer isso aqui Tá louco? Ou a, sei lá Mas a minha moto parou Não tinha, eu tava pegando velocidade não, cara Vai, vai, vai Pegou, restaura Pegou, restaura Se quiser que acho que dá pra cair Tá chegando, tá chegando Você já tá ganhando Nossa senhora Vai ganhar, você vai ganhar Não, mas eu não queria ganhar de você Eu queria ganhar dos caras Terminei em quarto Nossa, ele tomei um capote no final Terminei em quarto aqui Vamos lá Vamos acompanhar a câmera do Bion agora Câmera do Bion, câmera do Bion, câmera do Bion Câmera do Bion Ah, por causa de merreca não foi, velho Não subiu por causa de bosta Vai dar NC nessa desgraça Ué, cadê o Bion? Eu ali, ó Você já abriu com o Tai? Eita, Bionzinho Nossa senhora Na hora que entrou na câmera do Bion A moto tava caindo pra um lado do Bion E o Bion, porra E a presença de todos os inscritos que entraram aqui Certos caras do meu comando Do meu comando, do comando do Bion Então é isso Desde já meu, muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bolas gostosas e gordas E nessa corrida acontecer o que tinha que acontecer Dato campeão e Bion NC Haha, zoeira galera Falou Fui 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 Fui